Acabou aquela fase de ficar brincando de quem é mais libertário. Eu sou 10 vezes mais libertário que o milenio. Acabou aquela fase de ficar brincando de quem é mais libertário. Qualquer um é milhões de vezes mais libertário que o Rafael Lima. Acabou aquela fase de ficar brincando de quem é mais libertário.